É verdade que temos tido uma regularidade boa, a nível de solidez defensiva, um equilíbrio da equipa muito bom e agora temos vindo a trabalhar bem para dar sequência àquele passo em frente de conseguir resultados ainda mais positivos. E a equipa tem trabalhado muito bem para consegui-lo. Não estive na primeira parte da época, mas era um pouco mais complicada para a equipa e acredito que agora a equipa sinta isso nos treinos, que a equipa está mais confiante, mas nunca baixou a expectativa e a vontade de querer melhorar sempre. Acreditar nos métodos que nos são passados pela equipa técnica durante a semana e isso tem agora vindo a recolher os seus frutos. Temos que encarar o Aroca tal como encaramos qualquer adversário que temos vindo a encarar. Tivemos uma sequência muito difícil de contra equipas no topo da tabela e fizemos grandes jogos. Criamos grandes dificuldades a estais grandes e isso prova que a equipa está a trabalhar muito bem e consegue fazer face a qualquer adversário. Estamos, penso, acho que num bom momento. Vamos ter agora um jogo difícil que é com o Aroca, como são todos. Um campeonato e temos que encarar da melhor maneira e acho que temos de estar confiantes em nós. É assim, isso da posição, o míster é que decide, não é? Eu tenho as minhas preferências, eu sei aquilo que posso render tanto numa ou noutra posição, mas isso depois o míster é que decide consoante o que for melhor para a equipa. Eu estou lá para corresponder, para tentar corresponder da melhor maneira. Nos últimos jogos subi ligeiramente de rendimento. Acho que é continuar e acabar. Faltam cinco jogos e acabar bem a época e ajudar acima de tudo o relato a manter-se na primeira liga. Faltam cinco jogos. Faltam cinco jogos e vai! Faltam cinco jogos e vai!